Oi gente, tudo bem? Vou falar sobre o meu trabalho de parto. Eu me preparei todinha pra um parto normal, dentro da água, fora do Brasil, que eu fiz meu pré-natal todo fora do Brasil. E de repente com 36 semanas eu vim embora pro Brasil e me vi sem médico, me vi sem nenhum planejamento, sem hospital, tava com um convênio meio ruim, que não dava cobertura nos hospitais que eu queria ganhar. E como eu tinha feito todo o planejamento fora dentro da água, eu já tinha estudado tudo, como que era, tipo, feito tudo, né? O plano de parto. Cheguei aqui, eu queria da mesma forma, mas não foi fácil achar um profissional que aceitasse fazer o parto dentro da água num ambiente hospitalar, porque até não tem hospital aqui que faça, tem muita clínica que faz, mas eu tava com medo de ter na clínica. E aí o único hospital que eu consegui que fizesse esse tipo de parto foi no Hospital São Luís. E marquei tudo pra fazer lá. Aí foi a saga da busca de um médico. Eu passei, sem brincadeira nenhuma, em oito médicos, todos os médicos que eu passei, tentavam me persuadir pra ter um parto cesariana. E eu não queria de maneira alguma ter uma cesariana, só se colocassem em risco a saúde da minha bebê. Aí ela tava tudo bem, ela já tava encaixadinha, eu não tinha pressão alta, tinha engordado bem pouco, não tive diabetes gestacional, tava tudo tranquilo. Então tava tudo encaminhando pra eu ter um parto normal, só não tinha dilatação. e até minha mãe, que é da área da saúde, queria, que queria que eu tivesse uma cesariana. Falei, não vou ter cesariana. Eu estudei, eu preparei a minha alimentação, que eu sempre tinha me alimentado muito mal. O pai da Dari me mudou quanto a isso, que ele é bem naturalista, eu virei uma pessoa naturalista depois dele. Mas o que? Ele me fez malhar, que é uma coisa que eu não fazia. me fez fazer um monte de coisa. Ser uma pessoa mais ativa pra estar pronta pro trabalho de parto normal. Que lá fora é o natural. Eles não fazem cesariana só se o bebê tiver em risco mesmo. Aqui você tem opção de escolha, lá não. E aí eu ia nos médicos e eles falavam não, mas você tem que ter cesariana. Tipo, por que eu tenho que ter cesariana? Porque ele quer? Porque vai ser bom pra ele? Pra agenda dele? Vai ser bom? Porque aí a minha bebê tá tudo indicando que eu vou ter um parto normal. Até que, graças a Deus, como a minha mãe é da área da saúde, teve o doutor Jorge que salvou a minha vida, que trouxe você no mundo, né amor? E aí ele começou a conversar comigo. Na minha família não tinha ninguém que tinha tido parto normal. Aí todo mundo falava, vai, você não vai ter também. Porque ninguém da nossa família tem dilatação. porque a gente tem quadril largo, mas não é mulher parideira. Então, eu falei, tá bom, tá bom, então vamos. Minha mãe me teve com 41 semanas e nada de ter nenhuma dilatação da minha mãe. Eu vou ter. E a força da mente também não pode. Você coloca aquilo na tua cabeça e vai em busca. Fui em busca, o doutor Jorge me apoiou, falou, não, você vai ter normal, você vai ter normal. ele acreditou em mim do mesmo jeito que eu tava acreditando e assim foi. Ele falou, olha, você não tá tendo dilatação com 38 semanas, vamos romper a sua membrana? Dói, é um procedimento que dói um pouquinho. Provavelmente vai demorar ainda uma semana, duas semanas pra Dariana nascer. Eu, tá bom. Ele rompeu minha membrana, deu um beliscão lá no corpo do meu útero e no outro dia já saiu tampão, foi muito rápido. e eu voltei lá, eu tava com um centímetro de dilatação já. Aí ele falou, agora você começa a vir de dois em dois dias aqui. Dói, tá bom. Aí voltei, com 38 semanas e três dias, eu já tava com três centímetros de dilatação. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu vou dar uma apertadinha aqui, se por acaso você sentir alguma dor, você me avisa. Se for uma dor muito insuportável, que aí a gente vem pra cá. se não, você quer ganhar ela amanhã? Daí eu quero. Não tava aguentando mais. Todo mundo que eu conhecia que tava grávida já tinha ganho o neném. Só eu lá ainda, com aquele barrigão e nada dessa pitiuquinha vindo no mundo. E eu falei, não, eu quero. Eu quero, vamos fazer amanhã, vamos induzir então. e como eu queria dentro da água, a gente tinha combinado de internar no sábado no São Luís pra eu ter ela dentro da água. E aí na sexta-feira comecei a sentir umas dores que eu achei que não fosse trabalho de parque, que não eram aquelas dores insuportáveis. E eu jogava, eu entrava no chuveiro, jogava uma água assim nas costas, passava a dor. E aí eu comia, eu comprei bola de pilates, quando eu fiz pilates durante a gestação inteira, eu falei, olha, eu vou fazer pilates também. Então, fiz exercício de pilates, fiz alongamento, passava a dor. Quando foi cinco horas da manhã, essas dores começaram às quatro e meia, eu senti uma dor muito insuportável. Fui pra debaixo da água de novo, fiquei lá uns 15, 20 minutos debaixo da água, deixando a água cair mesmo e entrei com o cabelo e tudo debaixo da água. A minha mãe, você tá louca, você tá em trabalho de parto, vamos pro hospital. Deu não, eu li sobre isso e eles vão falar que eu tô dando xerica, eu não quero, eu quero ficar mais tempo em casa. Como as minhas cunhadas tinham feito parto normal lá também, uma delas durou 40 horas de trabalho de parto, eu falei, não, não tô em trabalho de parto. Vou ficar em casa, curtindo essa dor em casa, pra chegar no hospital com 6 centímetros de dilatação e aí, tá mais perto de ganhar, né? Mas, a minha mãe falou, não, a gente vai pro hospital, vai agora, só faz o teste. Se você tiver assim, eu dou um jeito, só volta pra casa. E aí, a gente ligou, ela ligou pro Dr. Jorge, só que o Dr. Jorge tava um outro trabalho de parto, que era de uma amiga nossa também, fez o pré-natal todo junto. e eu falei, olha, tá bom, cheguei no hospital, me deu uma dor insuportável, falei, eu quero ir no banheiro, como eu senti aquela dor, eu quero ir no banheiro, eu quero ir no banheiro, tinha tomado 3 colheres de óleo de coco, falei, olha, é agora que eu vou no banheiro. Ai, arranquei a minha roupa inteira, porque eu tava me sufocando, aquela roupa me deu um calor, um negócio insuportável, porque na gravidez já dá um calor mesmo. Aí eu peguei e falei, não, eu vou, eu vou pro banheiro. Aí minha mãe falou, não, você não vai. Ela foi fazer a minha ficha 5h40 da manhã, ela fez a minha ficha, meu pai me segurando pra eu não ir no banheiro, consegui sair de perto dele e fui pro banheiro. E quando eu entrei no banheiro, eu arranquei a minha roupa inteira, tava com muita dor. E aí tinha uns caras lá, o cara, sua filha pelada, tal, e saiu aquela água acera, assim, minha bolsa estourou, bem na hora. E o que aconteceu foi que me colocaram na maca e a mulher falou, você tá ganhando pra minha mãe. Faz força. Só que eu tinha planejado uma coisa linda, uma coisa surreal, que eu ia pegar aqui, que eu ia segurar dessa forma, que foi todos os exercícios que eu fiz, ia ficar com a mão na coxa, com a mão aqui no quadril, e ia ter o parto dessa forma. Me colocaram naquela posição linda, de ginecologista, quando a gente vai no ginecologista, se falaram, faz força, não encosta aqui, porque colocaram um pano, se precisasse abrir pra fazer uma cesariana, 100% cirúrgico, falei, gente, não é nada que eu quero, não quero assim, deixa eu ficar de cócoras, então, deixa eu ficar de outra forma, não, fica assim, e não encosta aqui, a única coisa que você pode pegar é o ferro. Gente, eu pegava no ferro, minhas contrações muito curtas, viravam 12 segundos, minhas contrações, e demorava um pouquinho pra vir, eu pegava no ferro, a primeira contração, eu peguei no ferro, fiz força pra cima, você tem o instinto de puxar, você não tem o instinto de empurrar, e aí, eu fiz a primeira força errada, e meu, aquela médica me tirou de sério, meu médico tava a caminho, mas eu falei, o doutor Jorge tá chegando, minha mãe falou, e eu, tá bom, tá bom, e tipo, ela ia nascer com o doutor Jorge, tinha isso na minha cabeça, fazia a força errada, e a médica, assim, filha da mãe, falou assim, olha, você não vai conseguir, eu falei, eu vou conseguir, eu olhei muito feio pra ela, e fiz uma força, fora do normal, assim, que eu queria bater, a minha vontade era de bater naquela médica, porque ela falou que eu não ia conseguir, eu segurei, a segunda contração da Ariana nasceu, em 14 minutos, eu cheguei 5h40, 5h54, eu vim no mundo, eu vim no mundo, ai, que delícia, e aí, ela nasceu, e o médico chegou, dois minutos depois, eu, ai, não acredito, mas pra mim foi ele que fez, ele que, me ajudou, tudo, aqui no Brasil, até do jeito que eu queria, infelizmente, não foi dentro da água, porque a gente ia internar no outro dia, pra ter dentro da água, mas graças a Deus, que eu consegui ter o parto normal, e isso foi por conta de muito exercício, também, não exercício musculação, se for, porque eu não sou adecta, nunca foi, não é minha praia, nunca vou ser, eu acho, muita fisioterapia, exercício pra fortalecer o perímetro também, um dos exercícios que você pode fazer, quando você for fazer xixi, segura, mas segura puxando assim, e daí sai, exercício na bola, cheguei até a comprar a bola de pilates, vamos mostrar? Vamos mostrar pra todo mundo, e começa a fazer exercício dentro da bola, ó, tem aqui a bola de pilates, aí, ó, você senta assim na bola, e aí, você taca aquele barrigão, né, você faz pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, a mãe não chora, ó, vamos fazer exercício com a mamãe, tem jeito que você tá aqui dentro da barriga da mamãe, 20 pra trás, pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro, e aí faz movimento redondo, igual você tava aqui na barriga da mamãe, você lembra? Você lembra, meu amor? Ou você aqui, você tava aqui, ó, desse jeitinho, você quer ficar como você tava? Você não vai te virar de cabecinha, pra baixo, aí você saiu, e tá aqui alegrando nossas vidas, mas tchau, tchau pessoal, eu vou, eu vou aqui brincar, que eu preciso brincar, pra parar de chorar, ou, ou, ou,